Foi realizado pela SASBank um grande bazar beneficente, com produtos doados pela Receita Federal. Muita gente prestigiou o evento, que foi realizado no Centro de Eventos Carlos Yoshito Mori. Durante todo o dia de sábado, dia 18 de maio, centenas de produtos foram colocados à disposição dos visitantes, que pagaram um preço bem em conta das mercadorias. E o resultado foi uma grande arrecadação conseguida pela SASBank. Para nós é uma satisfação muito grande já começar a diagnosticar os resultados desse bazar. Nós recebemos da Receita Federal em torno de R$ 160 mil de mercadoria. Estamos vendendo todas, o pessoal está saindo muito satisfeito. Foram mais de 5 mil itens, né? Que realmente essa verba vai auxiliar muito ao projeto das crianças da SASBank, que é a creche aqui da Zona 3. Uma previsão de renda já tem, já? Olha, pelo que eu já tenho hoje, até esse momento, já foram vendidos mais de R$ 110 mil, já foram vendidos. Então, eu acredito que até o final do bazar a gente consegue chegar na nossa meta, que chega até uns R$ 150 mil, R$ 160 mil vai dar. Projeto antigo que está se tornando realidade, que é a construção do salão lá da SASBank. Exato. A grande dificuldade que toda instituição tem, que nós, Cianote, temos N situações de excelência, a SASBank também vive essa dificuldade de ter recurso para tocar as obras. Nós começamos um projeto de um salão de 280 metros para fazer salas, para dar um suporte para essas crianças. Então, hoje nós temos condições de tocar essa sala tranquilamente. Então, hoje nós vamos conseguir realizar, além do término da construção, contratação de uma pedagoga em período integral e uma assistência social em período integral. e estamos, assim, com projetos de uma cozinha industrial, com refeitório para as crianças, sabe? Vamos fazer cursos profissionalizantes, vamos equipar bem a SASBank agora. Quer dizer, além de quem comprou aqui e saiu satisfeito, no fundo, no fundo, ajudou muita gente necessitada. O benefício que as crianças da SASBank vão ter com a venda da SASBank é imensurado. Porque são crianças que não têm uma família tão estruturada, que às vezes nós tivemos a oportunidade, e elas vão ter uma devolução da dignidade, porque ela vai ser discipulada, treinada, ensinada, vai receber carinho, vai receber um curso profissionalizante. Então, realmente, a criançada desse Anorte, é aquela história, além de ser brasileiro, eu sou cianortense, então eu amo essa cidade. Então, o fato é de pegar uma paixão pela nossa cidade, valorizar ela, fazer um trabalho. Então, a SASBank, realmente, hoje, nós estamos conseguindo, através desses produtos doados pela Receita, né? Agradecemos ao município do Oxitomorio, ao chefe da Receita, que nós vamos poder desenvolver um trabalho social muito bonito junto com a SASBank. Pois é, como explicou o presidente, toda arrecadação já tem destino certo. Certas também estão as crianças de famílias assistidas pela SASBank, que ao longo dos seus 22 anos, sempre necessitou da ajuda da sociedade de bem, disse a Norte. E, mais uma vez, tudo deu certo. Parabéns à diretoria da SASBank pela iniciativa. Parabéns aos colaboradores do Bazar, todos trabalhando voluntariamente. E parabéns aos compradores, que ajudaram a fazer um mundo melhor.